Aquário Bem vindo ao seu horóscopo diário. Sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito útil, por isso não hesite em expressar sua opinião. O seu realismo não falhará. Será fácil mergulhar em um trabalho que use o seu cérebro. Não se esqueça de seguir para outra coisa depois para refrescar a cabeça. Humor Sua mente dedutiva está se tornando ainda mais nítida e isso vai atrair as pessoas que precisam da sua opinião sobre as coisas. Amor Você está feliz e descontraído e com mais tempo livre. É a chance que você estava esperando para conversar sobre um assunto delicado com o seu parceiro. Seu sarcasmo será a chave para o sucesso. Dinheiro Trabalhe nos detalhes minuciosos de suas finanças para ver as coisas mais claramente. Não os ignore. Trabalhe Seu dom para estratégia irá ajudá-lo a iniciar seus projetos nesta sexta-feira. Obtenha mais informações sobre o lado legal das coisas. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã. Tchau 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 Tchau